E não sei lá desaguentar Já que vocês acham que eu não sou pai Você sabia que ela estava grávida já há 12 dias Você sabia que eu não estava ensinada Não é fácil chegar e falar por causa desse teu temperamento Vou falar logo Como? Adrume nossas coisas fora da minha casa Foi uma pensar que eu não sei O pai dele é mesmo você Por causa de como? Você não foderia assim Não me faz nos matar Adrume suas coisas fora da minha casa Não me faz nos matar Nós somos filha Só tem gastos anos Pelo amor de Deus Você vai matar minha filha Você e a tua filha arrumem as vossas coisas fora da minha casa. Nós não vamos sair de casa. A casa é nossa. Eu não quero saber fora da minha casa. A casa é nossa e nós não vamos sair de casa. Vocês acham que eu não sou pai? Esconderam isso de mim. Você sabia que ela estava grávida? Foi só tempo para te preparar. Foi tempo para te preparar, amor. Porque eu sei que tu és explosivo. Foi tempo para te preparar. Nós não vamos sair de casa. A casa também é minha e nós não vamos sair de casa. Amor, amor, isso é consequência daquilo que a gente não conversou com ela. Nossos pais nos acolheram quando tu também me engravidaste com 14 anos. Nossos pais nos acolheram. E por que a gente tem que virar as costas da nossa filha? Se a gente parasse de ser egoísta e pensasse em nós e olhar para a nossa filha, isso não teria acontecido. A culpa é dos dois. Você e a tua filha, arrumem as vossas coisas fora da minha casa. Não faz isso, marido. Eu não quero saber fora da minha casa. Mas vamos, onde é que ela vai? Pelo amor de Deus. Vocês acham que eu não sou pai? Não é? Esconderam isso de mim. Você sabia que ela estava grávida já há 14 dias. Você sabia e não me disse nada. Mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem, marido. Como é que eu sabia que você era minha igreja assim? Arrumem as vossas coisas fora da minha casa. Volta com você, meu padre. Não faz isso, cara. Zambie. Não faz isso, marido. Não me faz nos matar. Está bem? Não me faz nos matar. Arrumem as vossas coisas fora da minha casa. Eu não tenho aonde ir, Inácio. Vou levar aonde? Não fala que depois eu tenho que ir com você. A mulher que tem controlado a casa. Meu Deus, eu tenho controlado. Eu tenho controlado. Você está na nossa casa. Você está nos nossos filhos. Meu filho, ela está torna. Está grávida. Ai, meu Deus do céu. Eu também não sei. Você vai me fazer você matar. Calma.